Cetina gravou com a gente no Shop Tour muitas vezes e agora eles estão voltando depois de um longo tempo com a casa abarrotada de tapete chinês e tem tapete com desconto de até 40% pilhas e mais pilhas de tapete estão aqui te esperando essa aqui, olha o tamanho, isso aqui é só um exemplo, tem muito mais, a gente vai andando você já vai conferir, tem tapete redondo, quadrado, vitangular, tem passadeira também tudo com descontos de até 40% pra você levar e deixar a casa mesmo gostosa, aconchegando porque a casa sem tapete fica sem graça, fica sem vida e a gente tem que ter na casa muita vida, muita luz e tapete é sempre muito gostoso esse aqui por exemplo é um chinês alto relevo, 61 por 91 tá custando R$ 36,60, um chinês em látex e tem outras opções também, até roupa você encontra aqui, bastante variedade tem poltrona, tem sofá, tem porcelana vou mostrar pra você o preço de camisa camisa manga longa, essa que você tá vendo aqui tá saindo por R$ 7,90 e tem nessas cores, você tá podendo conferir a de manga curta, nesses três tons de cores também, R$ 6,90 agora a gente vai fazer um tour aqui, pra você conhecer mais um pouquinho ver as variedades que eles têm aquelas peças ali, estão com desconto de quanto? 50% de desconto e já o caso das porcelanas porcelanas, também com 50% de desconto também com 50% de desconto e olha que dica legal já pra presente, aí vem chegando o Natal R$ 2,50 e leva um porta joia como este aqui ou um vasinho por R$ 2,50, a gente tem tanta gente pra presentear, não é? no final do ano então tá aí, dica legal pra você aqui na CETINA de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde no domingo, das 10 até as 4 da tarde endereço é super fácil, fica na rua João Castileira 1526 e tá em Bibi e o telefone, Mônica é 820-3727 eu vou repetir o telefone 820-3726 o telefone pra você comprar muito e economizar bastante CETINA